A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Sendo um lugar inóspito, dificilmente uma pessoa conseguiria sobreviver perdida com uma infinidade de animais, mosquitos e tribos hostis prontas para te atacar. Mas no século XVI, um conquistador espanhol desceu todo o Rio Amazonas com uma comitiva, lutando com os nativos e depois voltando para tentar construir assentamentos no local, mesmo que custasse sua própria vida. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a incrível expedição de Francisco de Orelhana e a descoberta do Rio Amazonas. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo que no canal para não perder as novidades por aqui. E já aproveita e confere a nova loja do canal, camisetas, canecas e produtos exclusivos para os amantes da história ibérica. O Rio Amazonas é o segundo maior rio de todo o mundo. Sendo um verdadeiro oceano de água doce, ele corta boa parte da América do Sul e está situado em meio à maior floresta tropical do mundo. Mas por que esse rio tão imponente tem esse nome? Muitos defendem que sua origem vem da língua indígena, com a palavra Amasuno, que em algumas línguas tupi-guarani significa água que faz barulho. No entanto, a versão mais difundida da origem do nome do Rio Amazonas remonta a 1542, quando Francisco de Orelhana, um conquistador espanhol, comandando 50 homens, percorreu durante sete meses 4.800 quilômetros de custo de água, na esperança de chegar na foz do oceano e assim salvar a sua vida. Isso porque Orelhana não fez uma viagem interminável e exaustiva por vontade própria, mas forçado pelas circunstâncias. Mas antes de conhecer a famosa expedição em meio à floresta, precisamos conhecer o conquistador. Francisco de Orelhana era o segundo comandante de uma expedição comandada por Gonzalo Pizarro, o irmão mais novo de Francisco Pizarro, o conquistador do Peru. Orelhana havia participado ao lado de Francisco Pizarro na conquista do Império Inca, demonstrando ser um soldado valente a ponto de perder um olho lutando contra os índios Manabi. Antes de completar 30 anos, Orelhana participou da ocupação do Peru, fundou a cidade de Santiago de Guayaquil e acumulou, segundo alguns cronistas, uma enorme fortuna. No entanto, surgiu em meio aos espanhóis um enorme boato fomentado pelos índios. De acordo com eles, do outro lado da cordilheira dos Andes havia uma floresta repleta de canela, o chamado País da Canela. Esse país era um território mítico e inabitado, onde brotavam árvores que dariam as especiarias tão desejadas pelos espanhóis. Para os conquistadores, isso era um verdadeiro sonho. Se achassem o dito país da canela, a coroa espanhola não precisaria percorrer metade do mundo como os portugueses faziam em barcos de madeira para comerciar essa especiaria. Achariam ali mesmo uma riquíssima floresta de canela, o que era equivalente a minas e minas de ouro, e isso ainda de forma mais rentável. Além disso, quem sabe, poderiam encontrar também o El Dourado no caminho, ou se aproximar ainda mais da mítica cidade de Dourada, que deixaria todos extremamente ricos. Os conquistadores precisavam descobrir e conhecer o que tinha do outro lado da enorme cordilheira dos Andes, e os boatos dos indígenas incentivavam a expedição. Assim, Francisco Pizarro organiza a expedição do seu irmão Gonzalo. Partindo de Quito para Cusco, a expedição cruzou as cordilheiras dos Andes em busca dessa mina de riquezas prometidas pelos índios, que também os acompanhavam os guiando. A delegação reunida por Gonzalo Pizarro em Quito foi a maior vista naquelas terras. Era composto de 340 nobres, 200 deles a cavalo, 2 mil cães treinados para lutar, 4 mil carregadores indígenas, 2 mil lhamas carregadas e 2 mil porcos. De Quito, localizada a quase 3 mil metros acima do nível do mar, os expedicionários desceram para a selva equatoriana, mas ao chegarem ao rio Coca, em vez de ouro e canela, encontraram somente fome e confusão. A expedição cruzou toda a cadeia montanhosa dos Andes em um frio enorme e depois desceu a cordilheira em busca do local prometido em plena floresta equatorial. Depois de percorrer cerca de 200 quilômetros, a expedição ficou exausta e morreram cerca de 100 carregadores. Dado o caráter extenuante da marcha, com a delegação desse porte, Gonzalo Pizarro encarregou Orelhiana de avançar e coletar informações sobre o terreno e a população. Mas, antes mesmo que Orelhiana voltasse, Pizarro já sabia que ali não havia canelas, mas apenas algumas falsas árvores espalhadas e pouco rentáveis. Tomado pelo ódio de ter comandado uma expedição inútil que já durava mais de um ano e que custou a vida de tantos homens, o comandante ordena como punição a morte de alguns dos guias indígenas da expedição, sendo alguns atirados aos cães e outros queimados vivos. Mas, a situação da tropa era agonizante. Boa parte dos porcos que foram levados já tinham sido consumidos pelos homens. As lhamas e os cavalos que morriam na travessia começavam também a ser consumidos e os homens começavam a ser tomados pelas doenças. Assim, Gonzalo ordena que seus homens construam um pequeno bergantim, um pequeno navio justamente para acompanhar os cursos dos rios Coca e Napo. As expedições de conquista espanhola, além de experientes soldados, sempre traziam pessoas com experiência na construção de navios. Como a tropa estava com falta de provisões, Pizarro e Orelhiana concordam em se separar. Orelhiana, com cerca de 50 homens, deveria continuar avançando o rio abaixo em busca de alimentos para retornar alguns dias depois, ao passo que Pizarro voltaria imediatamente para Quito. A ideia parecia insana, e era mesmo. Orelhiana desceria um rio que ficava cada vez maior e com a correnteza também maior para mapear até onde conseguisse, achar provimentos para uma tropa faminta e depois regressar contra a corrente para Quito. Mas, conforme iam descendo os rios amazônicos, a correnteza ficava maior. Para se ter uma noção, a correnteza dos rios ia ficando tão forte que os conquistadores percorriam mais de 100 km por dia, dada a alta velocidade que o bergantim tomava nas águas. Orelhiana, sim, percebia que não era possível mais regressar. Num ato de desespero, o comandante espanhol ofereceu grandiosas recompensas em dinheiro a seis voluntários que voltassem rio acima para informar Pizarro sobre a situação em que se encontravam e mandassem suprimentos. Mas, só três se arriscaram a voltar. E, justamente temendo que morressem no meio do caminho, o comandante cancelou o plano. Assim, era necessário decidir que rumo tomar. Os homens fizeram uma votação e elegeram Orelhiana, que antes era tenente, como o novo chefe da expedição. O conquistador reclamaria todos os novos territórios encontrados na Amazônia para a coroa espanhola e seria o novo governador dessas terras. Mas, para que a viagem tivesse mais sucesso, construíram um outro bergantim, o Vitória, e assim desceram rio abaixo, buscando a foz do Amazonas no Oceano Atlântico. Ao longo de sua viagem, o conquistador descobriu um rio com águas extremamente escuras, ao qual batizou de Rio Negro, e assim seguia sua viagem. Entre os componentes da expedição, havia um padre dominicano chamado Gaspar de Carvajal. Carvajal relatou em sua obra O Descobrimento do Rio Amazonas os relatos envolvendo o encontro da expedição com vários índios. Alguns eram amigáveis e ajudaram os expedicionários no conserto de seus barcos e comprovimentos, mas a maioria era extremamente hostil. A tribos dos Omágua, por exemplo, também chamados de Machiparos, tiveram escaramuças com a tripulação que descia o rio. A vantagem de Oreliana em relação à navegação aberta em alto mar era que a correnteza os guiava e que assim poderiam, vez por outra, se aproximar das beiras dos rios para buscar suprimentos. Mas a desvantagem era também poderem ser atacados por tribos hostis, capazes de os devorar vivos. Além disso, o calor escaldante, a umidade, a presença constante de insetos, mosquitos e animais mortais faziam com que aquela expedição fosse, nas palavras do próprio Frei Carvajal, o inferno verde. Mas o pior ainda estava por vir, com o encontro da tripulação de Oreliana com a tribo Tapuia. Segundo as declarações do Frei Carvajal, os espanhóis lutaram durante a sua jornada com algumas mulheres que lutaram liderando os homens, o que os lembravam do mito grego das Amazonas, a lendária tribo de mulheres guerreiras contra as quais os grandes heróis mitológicos como Hércules, Teseu ou Aquiles haviam lutado. Carvajal escreveu uma crônica detalhada da expedição e deixou o testemunho desse episódio. Nele, ele descreveu a luta com as seguintes palavras. Aqui, houve uma batalha muito grande e perigosa. Quero que você saia qual foi o motivo pelo qual esses nativos se defendem dessa forma. Eles devem saber que são súditos e tributários das Amazonas e, ao saber da nossa vinda, vão perder-lhe ajuda e vieram 10 ou 12, que ouvimos, que estavam lutando na frente de todos os nativos como capitãs e lutando com tanta coragem que os nativos não ousaram virar as costas. E quem virou as costas na nossa frente foi espancado até a morte. Por isso, os nativos se defenderam tanto. Essas mulheres são muito brancas e altas e seus cabelos são muito longos e trançados e desgrenhados na cabeça. E são muito musculosas. Andam nuas em peles, cobrindo a vergonha, com arcos e flechas nas mãos, travando tanto guerra quanto 10 nativos. E, na verdade, houve uma dessas mulheres que enfiou uma flecha nos bergantins e outras enfiaram tanto que pareciam nossos bergantins um verdadeiro porco espinho. Nosso senhor foi servido para dar força e encorajamento aos nossos companheiros que mataram sete ou oito Amazonas, por causa dos quais os nativos esmaiaram e foram derrotados e destruídos com grande dano às suas pessoas. Embora algumas partes dessa crônica de Carvajal tenha aparecido na História General e Natural de las Índias, escrita por Gonzalo Fernandes de Oviedo em 1542, a sua história só foi publicada integralmente na segunda metade do século XIX, ou seja, 300 anos depois. Sempre houve dúvidas sobre a veracidade do que foi relatado pelo dominicano, que também mencionou, por exemplo, coisas tão surpreendentes como a de que, em outra cidade que homenageava as Amazonas, encontraram uma praça com um grande prédio construído e um par de leões. Não existem provas da luta de Orellana com essas mulheres, além da crônica de Carvajal e do próprio testemunho de Orellana e de alguns de seus homens. Há historiadores que acreditam que Orellana e seus companheiros podem ter lutado contra nativos do sexo masculino que usavam cabelos compridos. O fato é que essa luta quase imortal fez com que o conquistador batizasse aquele rio de o Rio das Amazonas, em razão das aves e musculosas guerreiras que quase tiraram a vida da expedição. Dois meses após a batalha, os espanhóis pararam para reparar o seu barco ao ver que se aproximavam das águas oceânicas e da foz do rio Amazonas. Assim, com o Bergantim Vitória devidamente reparado, Orellana e sua tripulação de 50 homens navegaram o Atlântico ao redor da costa das Guianas, como a Cobágua, onde iriam relatar os acontecimentos. Mas a aventura de Orellana não pararia por aí. O conquistador enfrentaria um processo movido por Gonzalo Pizarro, que era originalmente o chefe da expedição, e ainda iria regressar novamente para a Amazônia, mas dessa vez casado ao lado da sua esposa para percorrer o rio de novo, mas dessa vez navegando contra a correnteza. E se você quer saber o desfecho dessa incrível história, então se inscreva agora mesmo aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos para fortalecer o nosso trabalho. E aí E aí E aí E aí